Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula da nossa lição de hoje. Hoje nós vamos estudar a lição 10 e essa lição vai nos ensinar como depender, em quem devemos pôr a nossa confiança e de quem devemos depender. O título da lição é Dependendo de Deus, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor sufre cada uma das nossas necessidades. Esteja, Senhor Deus, visitando a cada um, Senhor Deus, esteja cuidando, Senhor Deus, como o Senhor tem cuidado até aqui de todos nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nos ajude nessa lição, abençoa nossa igreja, abençoa o pastor e a sua família, abençoa todas as famílias ali dentro, Senhor, abençoa o nosso mundo, Pai. Abençoa os nossos governantes, tenha misericórdia de nós, porque nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos lá. Existe uma relação entre o Salmo 20 e o 21, que são os dois Salmos que nós vamos estudar hoje, né? No primeiro Salmo citado, vemos que o rei e o povo clamam por auxílio diante do inimigo. No seguinte, o mesmo rei agradece a Deus pela vitória alcançada. O Salmo 21 destaca duas verdades bem interessantes. O homem sabe e reconhece que depende de Deus. Por mais importante e influente uma pessoa seja, ainda assim, ela depende de Deus. Esta é a palavra, esta é a verdade ensinada por Davi nesse Salmo. Apesar de ser rei do povo de Israel, Davi admitia que era limitado e que era a sua força vinda do Senhor. De acordo com a sua declaração, de onde vem a alegria do rei, leia o versículo 1 e responda. Nós vamos ler o versículo 1 do Salmo 20. O Senhor te responda no dia da sua tribulação. Então, aqui, o rei, apesar de ser muito influente e ser uma pessoa preparada para a guerra, porque ele foi preparado desde pequeno, de novo, tempo, né? Mas ele dependia de Deus. Ele sabia que a força dele, né? As vitórias dele não vinham dele mesmo, nem do exército. A vitória dele vinha da confiança que ele depositava em Deus, né? Então, no Salmo 22, também do versículo 1, Deus meu, Deus meu. Do versículo 1, na tua força, Senhor, o rei se alegra. Por que essa alegria? Porque, assim, ele sabia que a força dele não era nada, né? Diante dos perigos, porque, e nem a nossa, a de ninguém é. Por quê? Porque é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos dá a vitória. E a gente tem que ter essa consciência, né? Nós, hoje, temos que ter essa confiança, né? Então, o ator da revistinha até fala para nós trocarmos, né? Aqui onde fala, o Senhor te responda no dia da tua angústia. Não, no versículo 7, o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Então, é para a gente trocar o nome do rei e falar o nome de cada um de nós. Tipo assim, a Maria confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Por quê? Porque quem tem a confiança de Deus não vai vacilar, porque ela sabe que ela nunca, nunca ela vai deixar de vencer. Porque a sua vitória vem de Cristo, tá? Vem de Deus, né? Do Altíssimo. Então, gente, aqui tá falando assim. Apesar do rei do povo de Israel, Davi admitia que era limitado e que a sua força vinha do Senhor. De acordo com a sua declaração, de onde vem a alegria do rei? Daí a gente era pra ler o versículo 1, né? E responder. Vem do Senhor, né? Do Senhor, o Deus Altíssimo. Se fosse rei ou rainha de um país, você seria autoridade máxima sobre as pessoas. Neste caso, como você agiria diante dos seus funcionários e perante Deus? Há pessoas que, pelo fato de terem projeção, fama ou dinheiro, acham que não precisam de Deus. E vivem menosprezando aqueles que estão sob a sua orientação. Quando o rei Davi vencia uma batalha, a quem ele acreditava a sua vitória? Leia o versículo 5 e responda, né? Então, eu vou ler o versículo 5 e vou responder, mas nós já sabemos, né? A quem era acreditado essa vitória. Celebraremos com júbile a tua vitória. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Então, ele sabia de quem era a vitória. A vitória, ele vencia nas guerras pela força de Deus, tá bom? E a mesma coisa somos nós. Nós não somos melhores que ninguém e nem somos autoridade máxima e nenhuma autoridade máxima é de Deus. Seja ela onde você estiver, quando você for trabalhar, quando você tiver um cargo, nunca se esqueça que aquele cargo alto foi dado por Deus ou seja ele pequeno ou grande, a gente tem que fazer as coisas como se estivéssemos fazendo pra Deus. E, assim, não menosprezar o nosso próximo, seja ele quem for, porque Deus o ama do mesmo jeito que ele ama a nós, né? O rei agradece pela vitória. Um certo poeta afirmou que a gratidão é a memória do coração. Quem não se lembra de agradecer, demonstra que precisa reavaliar suas atitudes. Davi nos ensina nesse texto que agradecer é tão importante quanto pedir. Ao deparar com o exército inimigo, ele clamou em meio ao seu pedido. Ele declarou que, ainda que alguns teimassem em confiar em carros e em cavalos, no poder bélico do seu exército, ele, o seu povo, confiariam somente no Senhor. Davi era um homem temente a Deus e a sua experiência de vida já havia ensinado a ele que todos os recursos humanos falham. Deus é o único infalível. Depois da vitória alcançada, então, é tempo de agradecer e comemorar. Quando você alcança um favor de Deus, você agradece a Ele? Não se esqueça. A ingratidão fere e entristece o coração de Deus. E nós não queremos entristecer o nosso Deus, muito menos ferir a nosso Deus. Então, a ingratidão é alguma coisa que nos deixa muito tristes. Não é só Deus, gente, que se entristece com a ingratidão do homem ou da pessoa. Qualquer um se entristece. Sabe por quê? Porque a ingratidão é como se você não valorizasse aquilo que lhe foi feito. Como, por exemplo, quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós deixamos de aceitar a Jesus Cristo no nosso coração, nós estamos dizendo a Deus que o que Ele fez dando o Seu Filho não tem valor. E isso entristece muito o coração de Deus. Por isso, há uma menção na Bíblia que diz que o único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque esse pecado, ele fere e entristece muito a Deus. E não tem como Deus perdoar alguma coisa assim. Quando você diz, eu não aceito a Jesus, você está dizendo, a dádiva de Deus não tem valor para mim. Então, a gente tem que ser gratos. Temos que agradecer a Deus todos os dias, pela vida, por tudo. Nós estamos vivos pelo ar que respiramos, pela misericórdia de Deus. Então, a gente tem que saber agradecer, tem que saber ser gratos, né? Aí, aqui na página 27, tem uns exercícios, né? Decifre os símbolos abaixo e descubra o versículo que está escrito, né? Aqui está assim, O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo. Ele não será abalado. Salmo 21, 7, tá? Então, está escrito assim, vocês façam a lição de vocês. E, assim, esses salmos dois são muito lindos. Não vai dar tempo, porque para não ficar muito longo de ler tudo, mas vocês leiam, tá? Leiam, é muito legal. Ele faz menção, um salmo faz menção o outro, né? Completo o outro. E, nesse salmo, a gente encontra alguns versículos que já fala, né? Já faz menção a Jesus Cristo, né? E, aqui, tem uma parte que fala do ungido, né? Do ungido de... Que Deus protege, Deus ajuda o seu ungido, né? Então, e o rei, naquele tempo, o rei era ungido, né? O rei Davi foi ungido por Samuel como rei, e era um mandado de Deus. Ele reconhecia que o cargo dele, né? Era um cargo dado por Deus. E, assim, ele, por ser rei, ele nunca... Mesmo sendo um rei muito, daquela época, muito poderoso, ele nunca deixou de confiar em Deus. Ele nunca deixou de agradecer a Deus. Ele nunca deixou de louvar, né? A Deus. Mesmo quando ele pecava, ele pedia perdão a Deus, reconhecia o seu pecado, né? E louvava a Deus pelos seus feitos na sua vida. É isso que nós temos que fazer, viu, juniores? Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que ele tem nos feito, ser gratos aos nossos pais por aquilo que eles nos fazem todos os dias, pelos professores, pelas pessoas que nos cercam, né? A gente tem que ser grato por tudo. Deus ama um coração agradecido, né? Deus ama um coração grato, um coração que sabe agradecer. Uma mente que tem humildade para agradecer. A pessoa que não agradece é porque ela não tem humildade. Ela é empafiosa. E Deus não ama essa atitude do ser humano. Isso não agrada a Deus, tá bom? Eu vejo vocês, quem conseguiria hoje na igreja, né? Eu encontro vocês na igreja, né? Para a gente estudar esses dois salmos lindos, maravilhosos, né? Agradeço a Deus pela vida. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E nós vemos lá, se Deus quiser, daqui a pouco, tá? Um beijo. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Tchau.